A minha vida é vivo, a minha vida é de balançada, eu sou da putaria, não tô valendo nada com que tu quer casamento, mas eu quero carjorada Não te confere se aqui em nosso pós-net. Não te confere se aqui em nosso pão de novo e da verdade. É com a dê-la, 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 com a dê-la. Agora nos vemos, nos vemos em Lima, da sido meu recorrido por Navidad, aqui em Brasil e em Colômbia, mas eu já não quero ser a Colômbia, mas nem quero é Brasil, puxa mais louco, mais esperado, mais pecados, mais tos. A menina, então vamos ser todos a gravar aqui. Eu já sou já enredo E nos vemos, muchachos